Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos treinar este louvor quando falo com Deus. Louvor super fácil, super simples, até lá na nossa igreja as crianças já estão ensaiando, então com certeza na sua também vão poder ensaiar. Este é o arranjo que é feito tanto na introdução quanto no meio do louvor e pode ser feito também no final. Então ele é bem fácil, bem fácil. Este louvor é um louvor em dó, mas nós vamos utilizar, por mais que nos louvores, nas músicas em dó, utilizemos mais, principalmente as teclas brancas, por conta da escala. Neste nós vamos utilizar também o sol sustenido, ou seja, aqui está o sol, então o sol sustenido e o lá sustenido. Então, para a gente deixar o convite, já curte aqui este vídeo, encaminhe para outras pessoas, para que possam treinar também e venha para o grupo do WhatsApp. O link do grupo vai estar aqui na descrição, mas você vai encontrar o link em violonsolouvor.com.br Vai ter o link lá para o grupo da escaleta, tá bom? Então já temos vários louvores aqui no canal e este é mais um para você treinar. Vou fazer mais uma vez, vou cantar as notas para você também, ó. Essa primeira parte é... Mi, Fá, Sol, Dó, Ré Vamos fazer comigo, ó. Mi, Fá, Sol, Dó, Ré O importante é você ter a mão aberta assim, tá? Então você pode começar aqui com o dedo indicador, ó. Mi, Fá, Sol Aí vem com o dedo indicador aqui, ó. Dó, Ré Vamos fazer junto, ó. Três, quatro Agora a segunda parte eu vou fazer assim, ó. Mi, Fá, Sol, Dó, Dó Cá em cima, ó. Dó, Dó Eu sei que a mão da criança não alcança, mas pode fazer Dó, Dó Fá, Fá, Lá Acompanhando, então fica fácil. É, como por ser um vídeo, você pode pausar, voltar e fazer de novo, tá? Mas vamos fazer juntos? Vamos fazer só a primeira parte. Vamos fazer juntos só a primeira parte. Depois a gente junta tudo, ó. Um, um, um Viu? Agora a segunda. Vamos fazer tudo agora? Vamos juntos? A primeira e a segunda parte juntos. Lembrando que a introdução é a parte do meio e também no final. Vamos juntos, tá? Três, quatro Quando falo com Deus Aí você vai fazer isso no meio e no final, tá bom? Então, super simples, super fácil e deixo de novo o convite pra você. Venha pra grupo do WhatsApp, lá você vai ser notificado sempre dos louvores que estaremos acrescentando e vamos sempre e sempre acrescentar novos e novos louvores, tá bom? Então aguardo vocês lá no grupo, o link está em violão-solouvor.com.br Lembrando que aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, nós temos os estudos, temos o violão, temos o teclado e muita coisa a mais, tá bom? Te espero. Tchau!